Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar com o novo Trapper Estou aqui na versão de teste, o PTBzinho saiu aqui pro pessoal do PC E eu vou testar especificamente o addonzinho que saiu pra ele Onde ele começa com todas as traps do mapa na mão, velho Sim, todas as traps ele vai começar na mão É simplesmente botar no mapa, setar onde tu quer e já era Mas não só isso Eu também quero fazer esse combo de todas as traps na mão Com o addon vermelho dele, o addon rosa De armar as traps sozinha ao acaso após 30 segundos Mano, vai ficar muito forte, eu preciso muito fazer esse combo E é nesse vídeo de hoje que a gente vai fazer esse combo Pra ver como é que vai ficar o Trapperzão aí super bufado, velho Bom, a buildzinha é a seguinte, velho Tô levando aqui o Feitiço Imortal pra gente dar um gás pro nosso arruinar ali Pra ele não cair de primeira tão rápido, né Ainda mais que o pessoal tá querendo fazer os Totens por cima aí, né Botar os efeitos Então sempre que alguém destruir um Totem X meu O Undyne sempre vai no lugar, velho Tô levando aqui o Ruin Cada vez que um sobre-evente para de fazer um gerador Esse gerador começa a regride do 200% mais rápido do seu progresso total Tô levando aqui o Pop Gois the Weasel Caso o nosso Ruin caia ali muito rápido, né Porque o pessoal tá tirando Totem muito rápido E eu preciso sim de um pouco de controle de Gen, né O nosso Pop entra no lugar aqui Cada vez que eu hook o sobre-evente Eu tenho 45 segundos pra quebrar um Gen Fazendo essa ação o gerador regride automaticamente 25% instantaneamente Do seu progresso total E tô levando obviamente a intervenção corrompida Que é obrigatório pro Trapper Não tem como jogar de Trapper sem intervenção corrompida Pra gente ter o suspiro inicial Os três geradores mais intensos são trocados por 100 segundos aqui no nível 2 Pra gente começar a setar o nosso campo minado, velho Bom, então é isso Ah, os addons Esqueci de falar dos addons, né Os addonzinhos aqui O saco do caçador Que todas as armadilhas de urso São carregadas no começo da partida Em vez de surgirem no mapa Ou seja, eu vou começar com todas as traps na mão Porém, tem um porém grande nesse addon aqui Armadilhas de urso não podem ser recolocadas Eu não posso coletar elas do chão e botar elas em outro lugar Caso eu queira Então eu botei a trap ali, velho Ela vai ficar ali até o final do jogo E pra combar com esse addonzinho Eu tô levando o pedra iridescente Que a cada 30 segundos A armadilha de urso desarmada Se rearma sozinha novamente Mano, vai ser um combo muito forte, velho Muito forte mesmo Bom, então é isso Não esquece de se inscrever no canal Dá o like Que ajuda demais o like, pessoal Quanto mais like Eu vou saber que vocês estão curtindo mais o vídeo aí E trazer conteúdos com mais frequência aqui no canal Os comentários também ajudam demais, tá Grande abraço Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Ah, vamos lá, mano Ah Mapa do trigem Mapa do trigem Mapa do trigem Fazer o seguinte, cara Espero que eu tenha colocado essa trapzinha Bem certeira, velho Vou inutilizar essa mini-check aqui O pessoal tá pra aquele outro lado do mapa Vou inutilizar essa pallet Vou inutilizar essa pallet aqui também Já tiraram o meu Undyne Com o totem deles azuis, né Azul, no caso Ok Fazer o seguinte, ó Eu vou fazer o meu jogo todo desse lado do mapa Eu acho que eu deveria ter botado mais próximo da pallet Essa É, eu vi que tinha alguém passando Já Essa mina cai aqui Beleza Opa, todo mundo aí Como é que vai? O que é esse cara, velho? O que é que é? Rearma, 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 rearma Ai, mano, se rearmasse agora, hein Se eu for depender de ficar trocando line do mapa, eu tô ferrado, cara É isso O que é isso? Cara, eu meio que vou deixar esse lado do mapa, cara. Não vai me ser muito útil, não. Cara, tem que ser muito certinho, velho. Tá fico aqui. Não vou com ela pro outro lado do mapa, não. Opa! E aí, como é que vai? Opa! Mais uma! Fica aí, fica na trap aí. Droga, cara. O foda é que os caras saem muito fácil da trap, mano. Não dá três tentativas. Não dá três tentativas, velho. A mina tá indo lá salvar. Dead Hard? Ok. Esqueceu que tinha essa trap aí, né? Pois é, Nandão. Opa! Mas e essa trap aí também? Como é que é? Caraca, velho. Se vocês forem jogar no meu campo minado, não vai dar muito certo, velho. Mas eu vou ficar só desse lado aqui, ó. Vocês querem fazer aquele gem lá, ó? Fica à vontade. É totalmente de vocês. Vou só dar uma olhadinha, só. Os caras vão quitar, né, velho? Os caras vão quitar. Deixa eu quebrar isso aqui. Esse cara tá muito afim de quitar. Tipo assim, ele tá muito... Mano, ah, velho. Desisto disso aqui. Não tem como. Bora, Ash. Eu e tu. Bora, Ash. Bora, Ash. Pega a janela, Ash. Pega, pega. É muito bom, velho. Quando o Trapper funciona é muito bom. É muito divertido. Tá, ok. Tiraram o meu ring. Ou não. Ah, não. Já tinha tirado o meu ring, né? Deixa eu quebrar esse gem aqui, vai. Ok. Fizeram aquele gerador lá. Deixa eu tirar essa mina do jogo, já que ela não quer mais jogar. Ok, velho. Bom, é isso, pessoal. As duas partidas. Vem cá. GG, velho. Mano, esse combo vai ser muito forte, cara. O combo antigo já era forte. Só que agora com o Trapper começando com todas as traps à sua disposição, cara. É muito mais forte, velho. É muito mais forte. Bora. Não tem como o cara ver. Não tem como o cara ver. O cara vê só quando ele subir de fato. Só que quando ele subir, já era. Ele já pisou na trap. Não tem mais o que fazer. GG o Windows 98. Eu tenho portões desse lado do mapa? Ou os dois estão desse lado aqui, né? É a hatch, né? GG. Aqui deu pra pegar uma boa partida, mano. Eu queria muito fazer esse combo de add-on, cara. Eu queria muito quando eu lia aquele buff dele, cara. Nossa, mano. Eu já fiquei pensando nesse combo assim, mano. Preciso fazer esse combo, velho. Preciso fazer esse combo, velho. Bom, então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido esse Trapper buffado. Cara, esse combo de add-on aqui é muito forte, cara. É muito forte. Tu seta um lado do mapa pra ti, aquele lado do mapa é completamente morto, cara. Se for jogar em cima de 3G com Trapper com esse tipo de add-on aqui, é basicamente insta-win, eu diria. Talvez, mano. Os caras tem que ser muito bons pra vencer um Trapper com esse combo de add-ons aqui. Os caras tem que ser muito bons e tem que ser um SWFzinho fechado, velho. Bom, um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.